O que podemos fazer com a massinha? Pegue um pequeno martelo. Hora do forno. Espere um pouco. Lente de estraço. Use um marcador. Cubra com esmalte. Polaroid linda. Vamos tirar uma foto de família. Chega disso. Agora sou seu pai. Me dê aquela Polaroid. Vamos tirar uma selfie. Eu sou tão lindo. Mas e o papai? Eu sou seu novo pai agora. O padrasto cobre toda a parede com suas fotos. Esse pai é completamente diferente. Pegue um pouco de papel de espuma. Construa as paredes. Cubra com ouro. Uma surpresa espera em cada célula. Todo dia é uma celebração. Querida, eu tenho uma surpresa pra você. É um calendário do advento? É. Um presente pra cada dia. Obrigada, mãe. De nada, querida. Uh, doce. Eu adoro doces. Onde está meu docinho? Você comeu tudo? Como? Chapéu do Papai Noel? Recorte uma pequena fantasia. Lali cadabra. Gola quente. O chapéu de assinatura. Quem vai interpretar o Papai Noel? Queridos, cada um de vocês ganha um cem lolly dollars pras fantasias de Natal. Obrigada, mamãe. Boa sorte. O padrasto e a pequena chegam à loja. Nossa, que vestidos lindos. Eu quero ser princesa. Fantasia de Papai Noel. É disso que precisamos. Mas eu só tenho cem. Papai precisa de dinheiro. Papai Noel paga em dinheiro. Eu vou ficar sem fantasia? O que fazer? Uma mochila? Não me agradeça. Cubra as paredes. Mas de fita forte. Poucos botões. Escolha a massa de modelar. Dê a forma aos joysticks. Mergulhe o pincel. Destaque as inserções. Joysticks fáceis de usar. Fique com a caixa. Dobre o layout. Um laço de presente. Quem terá sorte com uma surpresa de Natal? Querida, um presente pra você. Ah, você já tem um? Parece divertido. As crianças têm muitos presentes. A fantasia está aqui. O plano é perfeito. Crianças, o Papai Noel está aqui. Viva ele veio. Me dêem os presentes e os seus desejos vão se tornar realidade. Querida, essa é pra você. Playstation? Obrigada, pai. Vamos pra casa. Ok. Lizzie, abre o presente. Eu sempre sonhei em brincar. Yippee! O padrasto está enchendo a barriga com doces roubados. Patins, carros de brinquedo, todo tipo de lixo. Ah, deixa eu brincar. Preciso de um segundo joystick. Essa é o primeiro. Essa é uma brincadeira. Devolve! Como vencedor, este agora é o meu console. O quê? O presente era meu. Lizzie fica sem o Playstation. Transforme botas velhas. Use um pincel. Reforça o calcanhar. Prenda os fechos. Corte as lâminas. Anexe. Amarre com um fio. Pegue um pouco de pele ecológica. Patinar nesses patins de gelo é um ótimo passatempo. Bom dia. Um novo dia é uma nova página no calendário. Então, vamos virar. Hoje é dia com o papai. Olá, querida. Papai! Vamos comemorar o feriado na pista de gelo? Oh, meu Deus! Patins de gelo de verdade. Obrigada. Vista-se bem. Ok. Vamos patinar. Pai e filha vieram pra pista. Avante pro gelo! Adoro planar. Não se preocupe, eu estou aqui. Vamos fazer um lanche? Escolha. Qual você gosta? Tudo é tão bonito. É por minha conta. Bom apetite. A família teve um dia maravilhoso. Vamos desmontar a pilha. Folha por folha. Embrulhe com papel alumínio. Esponja. Cole na moldura. Nossa, que árvore de Natal exuberante. Coloque um tapete. Decore a árvore com enfeites. E instantaneamente apareceu o sentimento festivo. A venda da árvore de Natal está aberta. Queria que fosse mais barato. Que tal essa aqui? Você viu o preço? E essa? De jeito nenhum. Vamos ver. Tudo caro. Uau! Mas essa é perfeita. De jeito nenhum. Uau! Essa é a árvore de Natal dos meus sonhos. Não inventa. Vamos pra casa. Ela teve que aceitar isso. Não é nada disso. Quem mais está aqui? O espírito do Natal está à porta. Tenha um presente. Vamos resolver esse mal-entendido. Você é o melhor papai. Ah, certo. Obrigada. O padrasto ficou de lado. Pegue plástico corrugado. Recorte pedaços. Monte a lareira. Chaminé alta. Cole as laterais. Recorte o layout impresso. Pegue um pouco de carvão. Um pouco de magia. Aplique o modelo na tampa. Uh! Há tantos pares. Decore com fita. Miçangas em vez de enfeites. Disponha a decoração na prateleira da lareira. A lareira traz calor e aconchega o lar. Na noite de Natal, você precisa deixar guloseimas pro Papai Noel. Espero que ele goste de biscoitos e leite. Vou deixar na lareira. Papai Noel vai saber que tenho sido uma boa menina. Ficou escuro. Alguém tá vindo. Ai, eu tô com fome. Ah, tá tudo pronto. Maravilha. Que delícia. Ai, que serviço. E que sobremesa. Doces? Vazio? Vou jogar um pouco de carvão. Isso serve. Liz acordou pra conferir os presentes. Aqui o Papai Noel me trouxe. Carvão nas meias. Será que eu me comportei mal o ano todo? Megalhas e embalagens por todo lado. Pegue diferentes tons de massinha. Abra a massa. Faça uma chaminé de boneco de gengibre. E uma árvore de Natal. Adicione detalhes coloridos. Um pouco de granulado. Bem-vindo ao Arbiscurto de gengibre. Uma composição de Natal para quem gosta de doces. Vamos começar a Masterclass de culinária. Oi, chegamos. Excelente. Sente-se. Chegue um pouco mais perto, querida. Por onde começamos? Pronta? Pegue um pouco de farinha. Despeje numa tigela. Misture os ingredientes. A farinha voa para os convidados. Opa. A massa está pronta. Já podemos comer? Ainda não. Use um rolo. Ok. Aí vem o padrasto. Então, o que está acontecendo aqui? Estamos fazendo uma casa de pão de gengibre. Uh, eu também quero tentar. Vamos lá. O pai e a filha fazem uma linda casa. A criação do padrasto são ruínas tortuosas. Vou substituir as casas. Conseguimos, senhorita. Voilá. Minha obra-prima. Vamos ver. Isso é algum tipo de erro. O segundo pai levou a nossa casa. Por quê? O padrasto está terminando de comer o pão de gengibre. O telhado é simplesmente incrível. Pai, olha. Esse era o nosso trabalho. Está gostoso. Eu notei. Vamos costurar um pijama. Costure com ponto. Vire do avesso. Um suéter quente com gola alta. Decore com um árvore de Natal. A família procura pai, mãe e filha. Natal glorioso. Vamos dar uma olhada na caixa. Suéters de inverno. Olha a família, que lindo. Todos estão vestidos com roupas novas. Vocês estão juntos de novo? Nós nos amamos. E você também, querida. Trazer o chocolate quente. E eu? Vamos fechar as cortinas. Quem está aí, querido? Ninguém é importante. Aproveitem suas guloseimas. Está uma delícia. Vamos tirar uma foto nova? Diga queijo. Vamos colocar na moldura. A família está junta e feliz novamente. O Grinch agora parece completamente diferente em relação ao Natal. Vou decorar a lareira e contar minha história. Comecei uma família. Essa é minha esposa, Cindy Lowe. E meu filho, Greeny. O melhor bebê do mundo. Você verá por si mesmo. Vamos transformar essa boneca no Grinch. Crie o formato da cabeça certa com argila de modelagem. Adicione sobrancelhas grandes, uma testa grande, um sorriso largo e um nariz arrebitado. Pinte a cabeça de verde e neão. Adicione sombras com um tom mais escuro. Trabalhe no sorriso. O corpo de Grinch também é verde. É hora de comprar roupas novas. Pinte pele artificial. Pensei secos fizeram um ótimo trabalho. Cole pelo verde em todo o corpo. E pelo fofo em volta do pescoço do Grinch. E um tufo engraçado na cabeça. Uma fita mais um rolo é igual a um lenço listrado. Vamos experimentar. O Grinch adorou seu novo visual. Adoro esse lenço e também adoro o Natal. Nunca pensei que diria isso. Cindy Lowe está amarrando seu cabelo e se olhando no espelho. O Grinch está prestes a voltar para casa. Mal posso esperar. Uba! É ele! Estou chegando! Faça um vestido de tecido atlético rosa. Faça uma roupa com duas metades. Rosa combina tão bem com ela. Vamos adicionar algumas meias amarelas. Faça uma saia grande de tule. Decore as pontas com uma tira de pelo branco. Precisamos de um cinto. Uma fita com pompom fará seu trabalho. Não é fácil conseguir o penteado certo para Cindy Lowe. Separe o cabelo em três partes. Existem algumas tranças nas laterais. Puxe um fio. Decore o cabelo com o cabelo com laços. Nossos cabeleireiros fizeram um excelente trabalho. Uma capa de veludo com uma capa de pele é um lindo look de Natal. Cindy está quase pronta. Só falta decorar seus sapatos com peles e pompons. Que look de Natal mais fofo. O Grint está carregando uma grande árvore de Natal. Max adoraria ajudar. Eles estão se divertindo muito. O cachorro pode puxar o pelo. Dessa vez, está tudo bem. O pelo de Max tem a cor correta. Um colarinho de grife o ajudará a se destacar. Não que ele tenha problemas com isso. Você pode ouvi-lo latir a quilômetros de distância. Ficou escuro e o cachorro não tinha para onde ir? Vai nevar em breve. Precisamos fazer uma casinha de cachorro. Temos uma pequena casa e um pouco de tinta acrílica. Pinte as paredes e a moldura. E está pronto. Max precisa se preparar para o Natal. O Grint decidiu decorar a casinha do cachorro. Coloque um cobertor macio dentro. O som dos sinos deixará Max feliz. Há neve e gelo no telhado. Você ouve aqueles sons de latidos felizes? Pois é, Max adorou sua nova casa. O cachorro voltou para casa. Mas deixou marcas de patas no chão e no sofá. O Grint percebeu. Mas não gritou com o seu cachorro. Apenas riu. Você é tão bagunceiro, Max. O Grint e Cindy têm um filho juntos. Seu nome é Greeny. Modele a cabeça e os traços faciais com argila de modelar. Pinte a pele da mesma cor de Grint. Eles têm o mesmo sorriso. Faça um tufo de lã. E uma cauda arrebitada. Adicione uma gola de lã. O bebê tem o mesmo macacão do Papai Noel. Olha, até as algemas são iguais. Adicione alguns botões de pompom. Adicione cílios. Pois ele é muito fofo. A família inteira adora o bebê Greeny. Max poderia brincar com ele por horas. É ótimo que Grint, Cindy, seu filho e seu cachorro estejam celebrando o Natal juntos. Precisamos de uma árvore de Natal. Escolha as peças de isopor certas. Agora só precisamos pintar a árvore. Lalilu pode ajudar a decorar. Faça furos e instale galhos fofos. Parece ótimo. Adicione uma grinalda feita com cordão de algodão. O Grint já tem uma pequena estrela. A árvore de Natal está coberta de enfeites. Tem bolas, arcos e até brinquedos. Está nevando lá fora. O Grint foi buscar uma árvore de Natal. Cindy Lou sou eu. Eu tenho uma surpresa pra você. Faça bastões de doces. Precisamos de argila vermelha e branca. Faça pequenos cordões e molde em bengalas de doces. Os pirulitos também são muito populares nessa época do ano. A argila clara parece neve molhada. Por que não fazer um boneco de neve? Faça três bolas de tamanhos diferentes. Faça braços com galhos. Esse balde será um chapéu. E há um lenço no pescoço. Grint decidiu fazer um boneco de neve no quintal. Ele adora as férias de inverno. Tanto que poderá brincar na neve o dia todo. Grint e sua família foram a uma feira de Natal. O pequeno Grint também adora neve. Onde mais você veria bonecos de neve assim? Ops! Alguém derrubou o balde! Max achou que era uma brincadeira e trouxe o banal de volta. Max fez todos rirem. Uma garota com um balde se aproximou da família. Ela é vendedora de doces. Vamos comprar alguns doces dela. O papai Grint quer presentear a sua família com alguns doces. Todo mundo ganha doce. Todos comeram e a família feliz voltou pra casa. Faça biscoitos de Natal. Sobe a massa de argila. Todos podem ter um. Cubra os biscoitos com glacê. Cubra com granulado. Casas, corações, árvores de Natal, estrelas e bonecas de gengibre. Entrem na caixa. O Grint tinha mais um presente. Uau! Eu fiz um ótimo trabalho escondendo isso. Surpresa! É pra você, querida. Faça uma chupeta pro bebê. Pinte o brinquedo de vermelho e verde. Adicione um laço verde. Precisamos da caixa certa pra esse presente. Adicione uma inscrição. E amarre uma fita dourada ao redor dela. O bebê Grint mal pode esperar pra abrir os presentes. Você acertou! É pra você! Vamos abrir os presentes juntos. Vamos ajudar. Uba! É uma nova chupeta. O bebê adorou. Foi uma ótima véspera de Natal. Esse é um monte de bebês. Pinte de verde. Que cor? Vermelho. Amasse um pouco. Coloque a carinha no cobertor. Grint bebês. Quem está esperando por presentes tão bonitos? Grint, ela está descansando no hospital. Hum, chocolate guloseimas. Parabéns, querida. Agora somos pais. Ah, tá todo mundo aqui. Olha só pra esses bebês. Não acredito que esses são os meus bebês. Cadê minhas gracinhas? Aqui estão eles. Nossa pegadinha quase deu certo. Você querer me pregar uma peça? Não é possível. Sorria. Hora da foto em família. A família feliz foi pra casa. Em chico agora. Mam. Olá. Não acredito que isso é o seu �o. Vai. Boa noite. Tá. Tchau. 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 Se inscreva. Use uma garrafa de plástico. Alinhe os moldes sobre a mesa. Conecte-os com canudos. Adicione uma mola. Animais fofos. Conecte a afiação. Algumas garrafas vazias. E pronto. Essa máquina de leite produz guloseimas deliciosas para as crianças. A família está assistindo TV. Ai, meus bebês estão com fome. Mamãe vai preparar o jantar para vocês. Ah, não. Estamos sem leite. Ok, vou fazer o meu. Despeje os ingredientes em um dispositivo especial e comece. Uau, parece que está funcionando. Essa máquina é para a nova fornada. Obrigada. Bom apetite, pequeninos. As crianças estão satisfeitas e felizes. Que dia maravilhoso. Bebês fofos. Vocês têm um novo papel. Desenhe olhos. Rabo de cavalo alto. Esse conjunto de malha vai aquecê-los nas noites frias de inverno. E aqui está o irmão. As crianças cresceram. Os pais não ficarão entediados mais. As crianças brincam no jardim de infância. Crianças, vocês conhecem a história do Natal? Mas elas têm uma brincadeira em mente. Os brincalhões roubaram um saco inteiro de brinquedos enquanto a professora estava distraída. E os presentes sumiram. O que está acontecendo? Mimos, árvores de Natal. Não tem mais nada. As crianças estão felizes agora. Ok, acho que encontrei os nossos ladrõezinhos. Opa, desculpe. Não faremos mais isso. Mesmo essas travessuras podem melhorar uma véspera de feriado. Estenda uma camada de massinha de modelar. Deforma as árvores de Natal. Doces pirulitos. Adicione palitos. Deliciosos biscoitos e doces já estão esperando para serem comidos. Grinch começou a cozinhar. Vou dar um presente de Natal para os meus filhos. Um pouco disso. Tudo conforme a receita. Deveria ter mais caramelo. Opa. Algo está errado. Não fique chateado, papai. A gente vai fazer de tudo. E assim ficou muito melhor. Mesa cheia de guloseimas. Bom trabalho. O que eu faria sem vocês? Vamos experimentar de tudo. Hum, que delícia. Abra a garrafa de bebida. Embrulhe em papel. Prepare um prato. Despeja comida no topo. Esse dispositivo milagroso é decorado com um estraço. O alimentador inteligente vai garantir que seu animal de estimação nunca faça fome. Olha só o que o papai comprou para vocês. Puxa a fita. É um cachorrinho. Mas isso não é tudo. Também tem um alimentador automático para o nosso animal de estimação. E as crianças treinam seu animal de estimação com guloseimas. Deite-se. Bom menino. Vire-se. Que cachorro esperto. Agora as crianças têm um amigo e o pai pode descansar. Faça uma lareira com algumas peças. Decore com um forro de prata. Um européu de Natal é tão brilhante. Uma fogueira próxima. Adicione decoração. Velas vão criar a vibração de Natal. Crianças, lembrem-se. Nenhum viado nessa casa. Sem chapéus de Papai Noel e árvores. Eu tô cansado. As crianças recomeçaram as brincadeiras. Assim que papai adormeceu, começaram a decorar o quarto. E um chapéu pro nosso papai. O que tá acontecendo? Isso é pra mim? Isso é bom. Acho que afinal o Natal não é tão ruim assim. Chifres de viado feitos de arame. Torça o feltro vermelho em forma de cone. Decore com pelos e um pompom. Faça um suporte de mesa. Fixe o capacete. Que cabeceira maravilhosa! Mesmo um ávido fashionista pode invejar esses acessórios. Grinch não voltou pra casa de mãos vazias. O que é isso? Chifres? Livre-se disso. Doggy resolveu mostrar outras opções. Não, esse gorro de Natal também não serve. Traga-me um café, por favor. Ah! Isso não é café, seu brincalhão. Ô cachorro, você saiu melhor dessa vez. Grinch tá tomando uma bebida quente e o cachorro finalmente encontrou algo pra vestir. Corte o papel de espuma. Torça o corpo. Enrole em barbante. Dobre o topo, como o cabelo de Grinch. Coloca na posição. Decore nossa árvore de Natal com uma guirlanda e sinos. O principal atributo desse feriado com certeza vai derreter o coração de Grinch. Um coro se reuniu na praça principal. Todos cantam canções de Natal. Grinch está claramente tramando algo. Vocês não vão curtir o Natal por muito tempo. Ele decidiu roubar a árvore de Natal? Minhas cordas estão prontas. Digam adeus à sua árvore. E agora é o meu solo. O que eu fiz? Minha esposa ama tanto o Natal. Não posso estragar esse dia especial dela. Vou ter que devolver a árvore de Natal pra cidade. Milagres acontecem no Natal. Até o nosso mal-humorado Grinch conseguiu sentir o espírito natalino. Até o nosso mal-humorado Grinch.